Prefeito, o senhor disse que Belo Horizonte era uma cidade que proibia tudo. A gente está vivendo uma controvérsia recentemente em relação a um mural que foi feito no Cura por uma artista negra, a Crioula, que pintou, na segunda edição do Cura, uma imagem que representa a cultura negra. Um dos moradores do prédio onde foi feita essa pintura entrou na justiça querendo que ela seja apagada. Qual posição o senhor tem em relação a essa controvérsia? Eu tenho dó desse boçal. Isso não passa do boçaloide. Entendeu? O que você vai fazer com um cara desse, desse boçal? Nada. Não sei quem era, não me interessa. Gente, o mundo está boçalizado. Ah, porque você é desbocado, você fala palavrão? Eu sou neto imigrante, eu sofri segregação, entendeu? Se eu sou atleticano hoje, ninguém aqui sabe, é porque os urnos que aceitaram ser amigo do meu avô e da minha avó eram negros, que pegaram meu pai, criança, pela mão e levaram para assistir o jogo do Atlético. E aí nasceu o Atlético na nossa vida, que era os filetos, a família é fileto. Então, o que eu vou fazer com o boçal? Com quem acha que não pode abrir parada gay? Então, o que você vai fazer? Desce o disco voador que eu quero ir embora, vem me buscar. Prefeito.